e ainda nesse mesmo ambiente nós cantaremos uma canção é a canção de Moisés e é a canção do Cordeiro e nós diremos assim grandes e maravilhosas são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso justos e verdadeiros são os teus caminhos ó Rei das nações quem não te temerá ó Senhor e quem não glorificará o teu nome pois só tu és santo e todas as nações virão e se prostrarão diante de ti pois os teus juízos são manifestos nós intercedemos mais uma vez Senhor pela nossa nação pelo Brasil uma nação tão querida que está tão junto dos nossos corações uma nação que nós nem sempre tivemos orgulho de pertencer a ela nem sempre falamos bem dela e nós te pedimos perdão Senhor por toda palavra torpe que saiu da nossa boca quando nós falamos mal da nossa nação Deus nós te agradecemos porque o Senhor escolheu que nós viéssemos a nascer neste lugar e que nós estivéssemos aqui num tempo como este nós te agradecemos porque a tua escolha é perfeita assim como os teus desígnios são perfeitos move Senhor move os céus desta nação move os céus desta nação em nome de Jesus Cristo de Nazaré e usa Senhor a palavra dos teus anjos aí na sala do trono Senhor para chamar a existência as tuas promessas as tuas palavras de bênção para este país o nosso destino que o Senhor já decidiu Senhor a nossa o nosso chamado de ser nação adoradora de sermos celeiro de missionários de sermos o celeiro de pão pão da vida para todas as nações da terra e celeiro de pão físico para todas as nações da terra como teus filhos mais uma vez Senhor nós entregamos esta nação a ti que ela seja verdadeiramente uma nação ovelha Deus que essa nação seja uma nação ovelha que nós possamos Deus exercer o nosso chamado ensinar as nações a adorar ao rei dos reis e senhor dos senhores com extravagância, com humildade e em santidade ah Deus com intencionalidade levanta Senhor os jovens profetas e nazireus nesta nação neste Brasil aqueles que são os teus profetas que irão as nações para semear, para semear a tua palavra para a grande colheita que o Senhor tem nesses últimos dias levanta os nossos jovens, as nossas crianças Deus e libera Senhor da sala do trono o teu comando para que esta guerra entre os anjos que o Senhor tem enviado para socorrer a nossa nação que sejam vencedores Senhor contra essas hostes espirituais do mal Senhor a tua igreja tem adorado, tem louvado, tem orado, tem jejuado nesse tempo Senhor ouve Senhor a oração recebe como incenso suave diante de ti a intercessão dos teus servos a humilhação, o arrependimento dos teus servos Senhor pela alma, pelo coração, pelo espírito desta nação Brasil Brasil nação adoradora Brasil é vencedor Brasil é vencedor Brasil é vencedor Brasil, o Espírito do Senhor está sobre ti porque o Senhor te ungiu Brasil para pregar as boas novas aos pobres o Senhor te enviou o Brasil para restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor que é o que a gente está estudando aqui o Apocalipse a vinda de Cristo Brasil, tu és chamado para anunciar o Evangelho do Reino de Deus a pregoar o ano aceitável do Senhor o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes Brasil é chamado para ordenar acerca dos tristes de Sião e dos tristes do Brasil que se lhes dê ornamento por cinza óleo de alegria por tristeza veste de louvor por espírito angustiado e Brasil o teu povo Sião o teu povo será chamado árvore de justiça plantação do Senhor para aquele para que ele o Rei Jesus seja glorificado e então Brasil serão redificadas as tuas ruínas antigas restaurados os teus lugares há muito devastados a água vai chegar para todos os povos todo o povo cada família desta nação o saneamento básico vai chegar para todas as famílias desta nação Senhor no espírito chegará o teu pão e no físico chegará o teu pão e não haverá mais sedentos pois os sedentos por ti serão saciados e alimentarão e darão de beber aos outros que estão ao seu redor e assim esse avivamento vai se alastrar e se espalhar e se espialhar como um fogo incendiando toda esta nação vai ultrapassar as nossas fronteiras vai entrar na Venezuela vai entrar na Colômbia vai entrar no Peru vai entrar na Bolívia vai entrar no Paraguai vai entrar no Uruguai vai entrar na Argentina vai entrar no Chile esse fogo que vai se alastrar do Brasil para todas as nações aqui da América Latina aqui da América do Sul pela América do Norte todo brasileiro que estiver plantado nas outras nações Senhor gera, gera, gera gera, gera, gera gera Senhor o fogo fogo consumidor que quebra toda a corrupção gera vasos de ouro vasos puros vasos santos vasos santos para irem e derramarem do teu azeite das tuas águas vivas jorrando do seu interior com o fruto do Espírito os dons do Espírito os ofícios que é o alinhamento do corpo de Cristo que se chama Brasil o corpo de Cristo no Brasil em toda esta nação em cada cidade o corpo de Cristo seja alinhado em nome de Jesus seu corpo alma espírito mente coração sentimentos pensamentos emoções vontade consciência inconsciência subconsciência o livre arbítrio do corpo de Cristo no Brasil sejamos alinhados com a tua perfeita vontade com os teus desígnios com o teu chamado para nós nesta terra em nome de Jesus para que possamos Deus te render toda honra toda glória todo louvor toda majestade que o Senhor sopre que o Senhor sopre que o Senhor sopre sobre esta nação em nome de Jesus Deus desígnios Barrei, 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 Tore balarabassore talarabashir. Barrei, 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 bar Não me calarei, não nos calaremos, por amor de ti, ó Brasil, não nos aquietaremos, até que brilhe a tua retidão como a aurora e a tua salvação como a uma tocha acesa. As nações verão a tua retidão, Brasil, e todos os reis verão a tua glória. Chamar-te-ão por um nome novo, Brasil, a nação da justiça, a nação dos adoradores, a nação de Yeshua, a nação de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, assim serás chamada, Brasil. Serás uma coroa de glória, Brasil, na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais, Brasil, te chamarão de corrupta, nunca mais te chamarão de prostituta, Mas te chamarão, Hefzibah, e a tua terra, Beulah, pois o Senhor se agrada de ti, e a tua terra, Brasil, será desposada do Senhor Jesus. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos, Brasil, se casarão com o Senhor Jesus. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará o corpo de Cristo e o Brasil com o Deus do Brasil, Jesus. Sim, nós declaramos mais uma vez que tu és o Senhor do Brasil, tu és o Senhor do Brasil, Jesus, tu és o Senhor do Brasil, Jesus, tu és o Senhor do Brasil, Jesus, nós consagramos essa terra e entregamos essa terra mais uma vez nas tuas mãos, tu és o Senhor do Brasil, tu és o nosso esposo, tu és o nosso amado, tu és o nosso querido, Senhor, nós te queremos, rei, rei de Israel, rei do Brasil, não há outro como tu, Senhor, não há outro como tu, Senhor, a quem nós queiramos adorar e beijar e servir e honrar. Maranata vem, Senhor Jesus, Maranata vem, Senhor Jesus, Maranata vem, Senhor Jesus, Maranata vem, Senhor Jesus. Maranata vem, Senhor Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.